Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lei do mínimo esforço. Então a gente tá continuando aí a série de vídeos sobre as sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra que fazem parte desse livro, que é o livro que a gente tá usando no primeiro mês do Clube do Livro de 2022 com o tema Introdução à Espiritualidade. Então a gente tá agora na quarta lei espiritual do sucesso. Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre a teoria dessa lei e também como colocá-la em prática. Se você ainda não viu os vídeos da primeira, segunda e terceira leis, corre pra ver. Depois volta aqui pra assistir esse da quarta lei porque essas leis têm uma ordem, uma sequência pra serem seguidas. Então vamos começar a falar sobre essa lei observando a natureza. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim a gente tem bastante mato, a gente tem a árvore, a gente tem o mar. Enfim, estou aqui em bastante contato com a natureza, que devia ser uma coisa que a gente deveria fazer sempre, mas eu sei que muitas vezes fica difícil, principalmente pra quem mora em cidades grandes. Mas observando a natureza, uma coisa é certa, que a natureza é inteligente. E o que isso significa? Que uma árvore cresce, ela dá frutos, esses frutos alimentam os animais, ou seja, tudo funciona na natureza, tudo tem um fluxo. E é isso que o Deepak Chopra chama da lei do mínimo esforço, ou seja, as coisas acontecem naturalmente. Quando está muito abafado, por exemplo, o que acontece? Chove, né? As nuvens ficam carregadas e chove pra refrescar. Esse é um outro exemplo ótimo aí pra ilustrar essa lei do mínimo esforço na natureza. Tudo isso acontece de forma muito tranquila. As coisas vão acontecendo em harmonia na natureza. E a gente, como ser humano, que faz parte da natureza, a gente deveria o quê? Aprender com a natureza, né? Como que ela funciona pra colocar em prática também na nossa vida. E com certeza essa lei do mínimo esforço da natureza é super válida pro nosso dia a dia. E quando a gente entende isso, a gente vê que o ser humano devia ser igual, né? Afinal, nós somos parte da natureza. E as coisas deveriam acontecer pra gente sem ansiedade, sem estresse, com harmonia e amor, assim como acontecem na natureza. Então, dado esse panorama geral aí, vamos ver o que o Deepak Chopra fala mais a fundo sobre essa lei. Bom, então ele diz que quando a gente utiliza as forças naturais, a gente atrai coisas boas. Quando resistimos ou insistimos em algo com sentimentos negativos, então a gente atrai coisas ruins, né? A gente tá indo contra a natureza e tudo para de fluir. E isso serve pra relacionamento, serve pra trabalho, estudos, qualquer área da sua vida. Então o Deepak fala o quê? Que a gente deve fazer tudo com bons sentimentos. E dedicação também, porque a lei do mínimo esforço não é só você esperar que as coisas vão acontecer, né? Você tem que fazer por onde. Então você vai plantar pra depois colher. Tudo logicamente em sintonia com a natureza, mas fazendo com dedicação. E ele diz também que é muito mais a respeito do resultado que deve vir quando fazemos algo com amor. Então assim, é aquela coisa, né? Quando a gente faz a coisa com o coração, a gente não precisa fazer daquilo virar um estresse, uma confusão. A coisa vai ser feita naturalmente, né? Então, resumidamente, é isso. Faz com amor que você vai ter o mínimo esforço sobre aquilo. Muitas vezes a gente tá fazendo com amor, mas é dedicação também, né? Quando a gente tá se doando pro outro. Enfim, qualquer coisa que a gente vai construir, a gente precisa de dedicação. Mas isso não precisa ser sinônimo de um enfrentamento ou de você ir contra alguma coisa que é natural pra você. E aí, quando a gente aprende essa lei da natureza, a gente consegue conquistar mais facilmente os nossos desejos. Isso é o que o Deepak Chopra fala no livro. E eu super concordo, então, por isso mesmo que eu tô aqui fazendo esse vídeo, eu acho que tem muito a ver mesmo com a realidade dos fatos mesmo, por observação. A gente consegue identificar isso, não é só na teoria. Por exemplo, no Veda, que é o conjunto de textos sagrados da Índia, que até o Deepak Chopra é indiano, então ele traz muito essa parte oriental, né, pros textos dele, pros livros. Esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. O que é comumente chamado de milagre, né, ele fala. Mas, na verdade, não tem nada de milagre. Na verdade, você tá fazendo por onde, se dedicando, só que simplesmente a coisa acontece naturalmente, assim como é na natureza. E se você ainda não conseguiu captar, vamos lá, que história é essa de fazer menos e realizar mais? Bom, quando você busca exercer poder e controle sobre as coisas, você tá indo contra a natureza, ou seja, você tá desperdiçando energia, você tá fazendo, botando muito esforço numa coisa que não tá fluindo. Tenho certeza que você já passou por isso em alguma situação da sua vida. Por exemplo, quando você busca dinheiro, mas, na verdade, você tá fazendo isso de forma egoísta. Na verdade, você só quer acumular dinheiro e pronto. Assim, você tá gastando energia ali com uma coisa que talvez não faça muito sentido. Quando os seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia, é o que ele fala. Ao contrário, a sua energia, ela se multiplica. Então, vamos supor que você queira lançar um curso pra ajudar muita gente, do, assim, do fundo do seu coração, é uma coisa que você quer muito fazer. Às vezes, você até larga o seu trabalho pra fazer isso e você faz com dedicação e amor. Isso tende a trazer resultados positivos, porque você não tá desperdiçando energia. Você tá colocando essa energia pra contribuir com os outros, pra vida dos outros. Então, tudo tende a fluir melhor. Então, isso é uma coisa que você pode começar a fazer a partir de agora e observar na sua vida, ver se faz sentido pra você. Eu tô aqui só trazendo os ensinamentos de uma outra pessoa. Eu vou, isso daqui nada sou eu que eu tô dizendo, assim, né, por mim. Mas eu tô trazendo esses ensinamentos pra vocês, porque eu acredito neles. Eu acho que faz muito sentido. Inclusive, na minha vida, isso funciona assim também. Vamos ver agora como que a gente pode colocar isso em prática, num passo a passo? Então, primeiro de tudo, o Deepak diz que é preciso aceitar. E aceitar significa simplesmente assumir um compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos de maneira como se apresentam. Então, é aquela coisa. O que é, é, né? A gente não pode mudar o que é a realidade das coisas. Ou seja, você tem que entender que esse momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Então, assim, relaxa, sem ansiedade. É pra ser assim e assim vai ser. Você pode até querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas nesse momento você tem que aceitá-las como elas são, porque você não vai conseguir mudar essas circunstâncias nesse momento. Até aí deu pra captar? Então, o segundo passo é a responsabilidade. Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Isso é importante também, não se culpe o tempo todo. Porque muitas vezes você não tem exatamente a responsabilidade sobre aquilo, né? Mas quando você aceita essa circunstância como ela se apresenta, né? Como eu coloquei no ponto 1, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa pra aquela situação. Então, assim, você não tem a responsabilidade sobre o que aconteceu, mas você tem a responsabilidade sobre o que você pode fazer pra que isso se modifique ou se transforme numa oportunidade. Ou seja, trazer a criatividade pra jogo nessa hora pra você conseguir seguir em frente sem essa culpa, né? Que muitas vezes assola a gente. Gente, tá o maior sol aqui, mas eu não quero deixar de gravar. Então, vamos lá. Com isso, você cria oportunidades. Um exemplo, todas as pessoas que passam pela sua vida que você considera chata podem se transformar num mentor pra você. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é insuportável e tal, não, não. Mas o que ela pode ensinar pra gente, né? Isso é você ver oportunidades em situações que, de certa forma, você não aceitaria. Você reclamaria, você iria contra. Mas lembra que a natureza acontece como tem que acontecer, as coisas devem fluir. Então, se isso tá acontecendo, se essa pessoa tá no seu caminho, é por algum motivo. E aí, o Deepak coloca a seguinte frase. Todos os relacionamentos que você atrai na vida em determinados momentos são exatamente os que você precisa naqueles momentos, que é o que eu acabei de falar. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. E esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. Então, com certeza, você vai evoluir, mesmo achando que aquela situação tá te fazendo se diminuir, ela tá acontecendo, de certa forma, pra sua evolução. Entrega e confia. E o terceiro e último passo seria, então, a indefensibilidade. Que significa o quê? Desarmar o seu espírito, que é abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Isso é uma coisa que eu vejo muito as pessoas fazendo, principalmente a geração mais nova aí. Tem que estar sempre certa, que os outros falam que tá tudo errado. Você tem que abrir mão disso pra você conseguir continuar vivendo. Porque se você ficar preso nisso, de que você tá certa e os outros estão errados, ou que os outros estão sempre te devendo algo, ou devendo confiar em você e acreditar em você, e concordar com você o tempo todo, daí isso não é uma coisa natural, sabe? É coisa que você vai botar muita resistência. E aí, de novo, vai de encontro à natureza. Então, se você observar as pessoas, você vai ver que 99% do tempo elas passam querendo defender os seus pontos de vista. O Deepak fala que se você desistir dessa necessidade de defender sempre os seus pontos de vista, você ganha um acesso a imensas quantidades de energia que você antes tava desperdiçando, sabe? Então, desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seu ponto de vista. Porque quando você adota esse comportamento, você evita o surgimento de discussões. E a gente sabe que discussões são um gasto de energia. Lógico que, assim, uma conversa ali é amigável, tranquilo, é até bom, né? Faz bem pro espírito. Mas, assim, discussões de, tipo, você tentando impor que a sua opinião que é certa, gente, isso daí é um gasto tremendo de energia, isso daí não faz bem pra ninguém. Então, você vai experimentar plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Porque o que o Deepak fala? Que quando você tá preso em discussões, em tentar provar o seu ponto de vista, você não tá vivendo o momento, você tá ali querendo, como se fosse manipular, né, uma coisa. E nisso você deixa de viver o momento e apreciar as coisas que estão ao seu redor, apreciar o tempo, a natureza, o tempo que você tá com a sua família, discutindo. Isso daí, gente, eu colocaria até como o primeiro ponto, assim, pra deixar de praticar o mais rápido possível, porque eu acho que a nossa sociedade está adoecendo bastante por conta disso. Mas, enfim, aí já é uma opinião minha. Se você seguir esses três pontos, mesmo que aos poucos você vá se acostumando com eles, mas, assim, já anota esses pontos, marca no seu livro, sabe? São coisas super importantes pra você treinar, pra você ter uma vida melhor, com mais qualidade. E conseguir realizar também os seus sonhos, porque isso faz parte também de uma vida com qualidade, né? A gente conseguir conquistar o que a gente quer. Com certeza essa lei do mínimo esforço vai te ajudar nisso. Afinal, tudo que vem da natureza é algo que deveria ser considerado, pelo menos assim eu penso. E pra fechar, você já ouviu aquela frase que diz O passado é a história, o futuro é mistério e o presente é uma dádiva? Por isso que ele se chama presente? Pois é, essa frase diz muito, até o próprio Deepak coloca ela no livro. E é disso que essa lei se trata. A gente vai falar muito ainda sobre atenção plena aqui nesse clube do livro, Mas aqui eu já deixo uma deixa aí pra vocês de como é importante viver e apreciar o momento presente Sem ficar pensando em formas de burlar o presente, falando do futuro ou só do passado E entrando em discussões que não vão te levar a lugar nenhum Então, assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência E esse é o caminho da inteligência da natureza Então seus sonhos e desejos fluirão como os desejos da natureza Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o clube do livro Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Tem um post no blog também E tem um outro vídeo falando sobre esse livro em si Que é o livro do mês de janeiro do nosso clube, tá? E aí nesse vídeo que eu falo do livro eu passo rapidamente por todos os conceitos que o Deepak traz nesse livro Então se você ainda não sabe se você quer ler Apesar dele ser um livro bem curtinho e bem fácil de leitura Assim, acho que em duas horinhas você consegue ler Talvez um pouco mais dependendo da sua velocidade, né? Mas é um livro que eu sugiro bastante Eu acho que vale a pena ter Até pra você ter ali do lado da cama e de vez em quando pegar, ler E ir se familiarizando com esses conceitos Se você quer entrar pro clube também aproveita e me segue no Instagram Além de assistir os próximos vídeos aqui do canal Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijocas e até o próximo Tchau, tchau, tchau